Você sente pontadas nos ouvidos? Então vamos entender quais são as possíveis causas. Preste atenção! Infecções de ouvido é uma causa comum de pontadas nos ouvidos. A infecção pode afetar a parte interna, da orelha média ou até da parte externa do ouvido e pode ser causada por vírus, fungos ou bactérias. Lesões no ouvido, como uma perfuração de tínquano, uma laceração machucada da pele e do canal do ouvido também podem causar pontadas nos ouvidos. A inflamação do ouvido pode ocorrer devido a várias condições, incluindo alergias, sinusite e resfriados. Essa inflamação pode afetar a área interna, média ou externa do ouvido, chamada orelha. O acúmulo de cerúmen no ouvido pode levar a uma sensação de pressão e pontadas nos ouvidos. Algumas doenças do nervo, como a neuralgia do trigênio, podem causar pontadas nos ouvidos e doer bastante. Problemas de mandíbula, como a disfunção de articulação temporomandibular, a famosa disfunção de ATM, pode também causar umas pontadas importantes. Embora seja raro, um tumor no ouvido pode causar pontadas. É importante consultar um médico se você tiver esses sintomas, que sejam persistentes ou graves, para que o médico possa determinar a sua causa subjacente e prescrever o tratamento adequado. Se você sofrer desse problema, procure a gente.